Você é noite, é com a estrela aí no ar, Sonha de sol, meu ianha, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não, Quando tão louca, me deixa na porta, a lua no chão. Você é noite, é com a estrela aí no ar, E voar, manhã de sol, meu ianha, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não, Quando tão louca, me deixa na boca, a minha manchão. Me suja de café, me põe na boca o mel, Boca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raiz, é estrela aí no ar, E no ar, manhã de sol, meu ianha, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, a minha manchão. Me suja de café, me põe na boca o mel, Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Me suja de café, me põe na boca o mel, Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raiz, é estrela aí no ar, E no ar, manhã de sol, meu ianha, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando? Tchau, tchau, tchau.